Do Hélder Pereira e a letra do José Henrique Gonçalves que se chama O Bailo do Lajinha Para esta música nem sequer é preciso par, não é preciso nada é só vocês irem dançar, está bem? Está combinado ou não? Sim ou não? É para a luz de uma cana! Está no Bailo do Lajinha a todos pulo a pé sapatos e sapatões, gastam-se até aos cordões Vamos lá ver como é que é Para o balão! Para o balão! Todo mundo! Quero ver todo mundo a bailar! Pode ser, vai lá! Desde o que estou bem, os dois só para que peces a cantar mas só vou cantar no cheiro não quero dançar quero ir ao Bailarito esta noite vai ser minha vou mandar capacetes para no Bailo do Lajinha este é que está na luz nem parece ser minha até para se cantar como é da Baila do Lajinha da Lajinha e da Lajinha eu vou acabar já com o prato da manhã já tem que ir ao preparar pelo Baila do Lajinha já com o 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 Baila do Lajinha é que ela não quer dançar Pai, pai, pai! A gata está maluquinha, parece-me a piada Para se gritar, quando sei ela tá chica Vamos seguir uma gachinha, até o bairro acabar Já se levou a toda manhã, a gata não quer parar Vá lá! Todo mundo! O amor, o banheiro, os palestrões O amor, o banheiro, os palestrões O amor, o banheiro, o banheiro, o banheiro, o banheiro O banheiro, o banheiro, o banheiro, o avião Fora a biologia, até o bairro acabar Vá lá! Esta gaita está maluquinha, parece-me a piada Para se gritar, quando sei ela tá chica Hoje nem a magia, até o bairro acabar Já se levou a toda manhã, a gaita não quer parar Vá lá! Todo mundo! É para-nos numa cara, Ana! Cá no baile do Lajinha, há todos no colope Sapatos e sapatões, gasta-se até aos cordões Vamos lá ver como é que é! Lá vai, Ana! Companheiro da escola, sou um empírio Até só escolher, vocês que são mais moleiros Que a toda a gente a mexer Vou-se ir a pé ao lugar ou até mesmo de avião Só para ouvir o gachinha, tocar a cordeão Quero ouvir para quê? Este gaita está maluco, ainda parece ser minha É para se gritar, vamos a ela regir A regia é mais regia, até o baile acabar Já são quatro da manhã, a gaita era o que parar A barra! Este gaita está maluco, ainda parece ser minha É para se gritar, vamos a ela regia A regia é mais regia, até o baile acabar Já são quatro da manhã, a gaita era o que parar Opa! Primeira vez no passado Primeira vez, para passar Primeira vez, para passar Oito, dois, cadeirões, cadeirões, cadeirões Primeira vez, não passa, primeira vez, não passa, sai Olha o cantinho, escadeiro, escadeiro, escadeiro Amém. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.